Positivo e saindo com a vitória. Bom, nunca tinha sentido a energia tão boa, tão grande, uma emoção, não só por minha parte, mas acho que de todo o estádio, toda a torcida, todos os meus companheiros. Só Deus sabe a luta, tanto que eu trabalho para poder ajudar, era o meu sonho poder ajudar essa grande equipe, essa grande camisa, todos os meus companheiros e, cara, veio no momento certo, a gente estava precisando, por tudo que a gente vinha fazendo, a gente nunca abaixou a cabeça, os jogos são difíceis, a gente sabe que a gente estava devendo um pouco, mas esse jogo a gente conseguiu ganhar, graças a Deus, um resultado importante e seguir o próximo jogo. E você acabou falando sobre a energia que estava nesse último jogo. A comemoração realmente foi de um sentimento único, porque pelo ponto de ser no final do jogo o gol, por tudo que vinha passando na equipe, né? Quero que você fale um pouco da energia que estava o estádio e para você também, por ter feito o gol da vitória. Cara, agradecer a torcida por esse apoio imenso. Foi muito bonita a festa no final do jogo, com o gol, com a vitória. Só agradecer mesmo por todo o apoio. A gente espera, lógico, que seja assim em todos os jogos aqui no Germano. Sabemos que podemos contar com eles, que eles sempre vão estar do nosso lado. Cara, e a gente, se depender da gente, a gente vai dar o melhor sempre. Não tem preço sentir essa energia, esse momento foi realmente único. É uma sensação inexplicável. A felicidade que eu tenho de poder ajudar essa grande equipe, essa camisa, não tenho palavras, só gratidão. Legal. Calil, agora girando a chave, viagem hoje já, jogo contra o Grêmio na terça-feira, jogo importante. Matheus já comentou também que vamos lá para buscar o resultado. Quero que você comente um pouquinho agora dessa tirada de chave, jogo importante contra o Grêmio, para buscar o resultado positivo fora de casa. É, a gente sabe da importância desse próximo jogo. Sabemos da dificuldade. A equipe do Grêmio é uma equipe muito qualificada, principalmente dentro de casa. Vem a muitos jogos sem perder, mas igual o Matheus falou para a gente, a gente tem que manter a mesma postura do último jogo. A gente tem que criar a nossa identidade e a nossa identidade foi criada no último jogo e a gente tem muito a melhorar. Tem que pensar em coisas boas, focar em coisas boas. A gente vem com um resultado bom, a gente está confiante para o próximo jogo. E é isso, cara. A gente tem que encarar como um jogo das nossas vidas e dar o nosso melhor. E eu tenho certeza que a gente vai fazer um belo resultado lá. Carilho, para finalizar, eu quero que você comente realmente sobre essa questão de identidade, sobre confiança, né? Você acredita que esse resultado positivo dentro de casa, com apoio da torcida, foi realmente para buscar confiança agora e buscar bons resultados nesse segundo turno? Não, eu acredito de todo o meu coração. A gente estava precisando desse resultado e a gente não conseguiria se não fosse o apoio da torcida, todos os jogadores em prol de um só objetivo, todo mundo focado, todo mundo trabalhando, todo mundo em busca de um só ideal. E o Matheus, quando chegou, foi bem claro, disse que a gente tem que criar uma identidade. E eu tenho certeza que no último jogo a gente criou uma atividade de ser mais aguerrido, pô, dar a vida mesmo e estar todo mundo juntinho, todo mundo focado num só objetivo, por causa dessa equipe aqui. E, cara, a gente está criando essa identidade, tem muitos jogos ainda e a tendência agora é só melhorar. E, cara, a gente está criando essa identidade, tem muitos jogos ainda e a tendência agora é só melhorar.